100 anos de rádio no Brasil Simred Se a década de 1940 ficou conhecida como o momento de maior desenvolvimento do rádio comercial no Brasil, os anos 1980 podem ser considerados a era de ouro das rádios educativas. Atenção emissoras que formam a rede de transmissão da portaria 568 para o top de 10 segundos. Nessa época, a ideia de construção de uma rede de emissoras de caráter cultural e educativo foi materializada com a criação, em 1983, do Simred, Sistema Nacional de Rádio Difusão Educativa. Rafael Medeiros, professor da Universidade Estadual do Piauí. O objetivo do Simred era possibilitar a produção e a transmissão em cadeia nacional de emissoras educativas de programas que divulgassem as manifestações culturais de cada região do Brasil. Então a ideia era promover um intercâmbio de informações, mostrar características culturais e sociais de diferentes regiões do país e também apresentar novas produções, novos artistas. Dos morros do Rio têm surgido incontáveis talentos. Formado por emissoras estatais, educativas, culturais e universitárias, o Simred surgiu após a regulamentação da concessão de canais para emissoras de rádio difusão educativa, que se espalharam por todo o território nacional, a partir de 1976. Embora o Simred tenha sido iniciado oficialmente em 1983 e as atividades do sistema terem começado em 1982, antes disso, já em 1979, as emissoras educativas, especificamente as TVs educativas, já tinham se organizado em rede. O Sistema Nacional de Televisão Educativa, que era o Sinted. Então, com a inclusão das emissoras de rádio, foi que o Sinted passou a ser denominado Simred, o Sistema Nacional de Rádio Difusão Educativa. Em dezembro de 1981, o Centro Brasileiro de Rádio Educativo Roquete Pinto foi inaugurado como unidade da Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa, a FUNTV. No ano seguinte, um decreto extinguiu o antigo serviço de rádio difusão educativo, criado em 1937, e transferiu o seu acervo para a FUNTV. O Centro Brasileiro de Rádio Educativo Roquete Pinto apresenta Coisas da Província. Com a criação do Simred, a produção de programas radiofônicos foi intensificada, e a diversidade era a marca da programação do Sistema Nacional de Rádio Difusão Educativa. Alguns dos programas mais conhecidos do Simred foram o Perfis Brasileiros, que foi um dos primeiros, inclusive, que era um programa de biografias. Ele divulgava a vida e a obra de personalidades brasileiras. Perfis Brasileiros Um outro programa, chamava Esses Moços, era um programa voltado para dar espaço a novos talentos que não tinham essa abertura nos meios de comunicação dominantes da época, né? Esses Moços Um outro programa, chamava Meu Brasil Brasileiro, também teve o Coisas da Província, que foi feito pela rádio da Universidade Federal de Santa Maria, As emissoras do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia também produziam alguns programas que tiveram bastante sucesso nessa época, por exemplo, um sobre a história e as memórias do rádio brasileiro, chamado Memórias do Rádio, também um programa de Chorinho. O Sistema também produziu o programa Reouvindo o Nordeste, que era um programa que contava histórias sobre a vida de nordestinos que moravam nos centros urbanos do Sudeste. A série Meu Brasil Brasileiro é realizada por emissoras que compõem o Sistema Nacional de Rádio Difusão Educativa, SIMRED, com o apoio da FUNTV. A gestão excessivamente centralizada do SIMRED e a concentração da produção nas emissoras da região Sudeste, consideradas cabeça de rede, foram fatores que dificultaram a consolidação do sistema. O Sistema Nacional de Rádio Difusão Educativa funcionou até 1988 e deixou um legado que vai muito além do intercâmbio de conteúdos. Uma das primeiras estudiosas do rádio educativo brasileiro, Marlene Blois, diz que as produções veiculadas pelo SIMRED eram um retrato vivo da cultura brasileira, sendo levado via rádio e também via TV aos brasileiros. De tempos em tempos, a ideia de uma rede de rádio educativa, inspirada nos mesmos princípios que nortearam a fundação da Rádio Sociedade, por Roquete Pinto, renasce como uma Fênix. 2022 100 anos de rádio no Brasil Uma produção Rádio MEC E Música